E aí galera, bem-vindos a São Paulo paraquedismo, hoje sabadão, dia tá bonito, tem algumas nuvens no céu, mas tá legal pra saltar, vamos conhecer o Saulo, o maluco vai jogar de paraquedas. E aí Saulão? Beleza? Só esperando. Primeira vez? E aí galera aí, vem junto todo mundo? Aê pessoal. Os Saraiva estão sabendo que é o melhor escritor aqui, o que dá o giro mais radical que existe. Eita, é, mas é involuntário a diferença é essa, é giro involuntário. Quem vomitar mais ganha. Eita, não, não faz isso não, não faz isso não. Ai meu Deus, acho que eu vou pedir para trocar eu lá, hein. Não, qualquer coisa você corta o meu, deixa ele embora, entendeu? Eita, isso não pode filmar, senão depois encontra mim. Vamos lá então galera, 12 mil pés de altura, caia mais de 200 por hora, preparados? Que mais da conca! Isso aí galera, fica vendo o maluco do Saulo, vai cair do maluco. Aê pessoal, vamos lá, vamos lá. Apoio aqui Por enquanto tá boa, né? Por enquanto tá boa. Isso aí, no meio das nuvens. E, ó, 6.800 metros. Estamos na verdade com o caminho agora. Meu Deus do céu, ó. 45 segundos pra chegar até aqui. É isso aí. Meu Deus. Vamos lá, valeu, galera. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Lipe no pu đó, como uma barata no ziaco. аете de uma bidana. Tna stumpramentas... se orees que você tem הקione de um... Um, dois, três, quatro. Meu nome é Jimmy. Eu veni deixando aqui. 'sos que eu vim comhora que o Mann ultra échola был. Deus do céu. O quem? De um tecnão é vir縫osa. É a nosantar não. O que é doideira? Nossa senhora! Que isso, velho? É renovador essa parada, velho. Tudo bem, meu bruxo? Ai meu Deus, deixa eu respirar. E aí, bom demais? Olha que tá flotando, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá para baixo. Levanta esquerda. Segura, segura, segura. Uuuuuh! Coiseira! Vamos lá! Olha que massa, velho! Parabéns! Boa demais! Muito boa experiência, Alô! Meu Deus do céu! Foi um negócio alucinante! Recomendo para a galera! Para todo mundo! Todo mundo quer viver uma experiência assim, fora do normal, é isso aí, velho! Sem base não! Parabéns pelo salto, obrigado pela confiança! Valeu demais! Então falou para aqui, galera! Tamo junto! Tchau! Tchau!